Vocês gostaram do carnaval, não? Não! Quem gostou do carnaval, botar a mão! Então, muito obrigado a todos vocês! É muito obrigado até as pessoas que nos apoiaram, que nos apoiaram. Então, eu digo a vocês, quem é o Havaia? Essa aqui é? Redonde Frutovelo! Redonde Frutovelo! Porque a Alcabaça ganha o que melhor para a região! E quem é o Havaia? Redonde Frutovelo! Quanto mais que vocês?